Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Proideleuza trouxe mais uma atividade muito especial para vocês estarem trabalhando aí. Hoje, dia 21 de setembro, é um dia muito especial. É o dia da árvore. Lembrando que nesse dia nós comemoramos um dia muito especial da importância também de cuidar do nosso ambiente, do nosso planeta Terra. Ele está pedindo socorro para que isso aconteça, para a gente ter a nossa contribuição, a nossa parte dessa contribuição. Nós temos que preservar a natureza. Então, o que eu peço para vocês? Pede para a mamãe estar mostrando para vocês aí aquela plantinha que ela tem lá em casa. Como que é cuidada? Quais os cuidados que nós devemos ter para ter um ambiente cheio de verde, de coisas bonitas, para enfeitar o nosso Brasil lindo, que é todo verde. Quando vocês vão no parque, no jardim, na floresta, né? Em vários lugares que temos árvores, na cidade, nos lugares que a gente passa. Então, é muito importante que a gente cuide das nossas árvores, da nossa natureza. Então, peçam para a mamãe mostrar a plantinha que ela tem lá no quintal de vocês, como que é a folha, o tronco, a raiz, que a árvore tem tudo isso. E aí, vocês podem estar vendo a diferença também de uma para a outra. Então, para tudo isso, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse dia tão especial, que é o dia da árvore, 21 de setembro, nós vamos fazer uma árvore hoje. Fazer uma árvore com tinta, olha só, vai ser muito bacana. Para essa atividade, olha o que nós vamos utilizar. Tinta guache, na cor vermelha, na cor amarela e na cor verde. E olha só o que nós vamos fazer. E também, uma folha de sulfite. Eu já coloquei aqui na minha bandejinha as tintas que nós vamos utilizar, que são aquelas que eu acabei de falar. E também nós vamos utilizar o cotonete. Olha que bacana. Então, vamos ver quais serão os procedimentos, o passo a passo. Olha, nós vamos pegar a folha de sulfite, nós vamos pegar e colocar a mãozinha aqui em cima. Nós vamos pegar um lápis verde, fazer todo o contorno dos dedinhos das mãos. Olha só. E aí, já vai ficar tudo verde. Depois, nós vamos fazer um pedacinho do braço, tá gente? Tem que fazer esse pedacinho do braço na folha, para quando vocês forem desenhar a árvore, já ficar a árvore, que é os dedinhos, e ficar a parte do braço, que vai ser o tronco da árvore, tá bom? Então, tem que pensar em desenhar esse pedaço aqui também do braço. Não é todo, é só um pedaço. E aí, olha só como vai ficar. Tcharam! Eu vou mostrar na outra folha o que é que eu já fiz. Olha só. Então, vocês vão colocar a mãozinha, olha, a mão da proe grande, mas vocês vão colocar a mão de vocês. Depois, vocês vão deixar um pedaço aqui, ó, tá vendo? Do braço, assim, ó, para quando vocês fizerem ficar assim. E aí, vocês vão recortar lá a folha. Pode ser um papel marrom, se não tiver papel marrom ou EVA, vocês podem estar cortando um pedaço, fazendo uma folha de qualquer papel. Depois, vocês vão pegar o lápis, pintar, ou giz, ou tinta, vocês vão pintar. Pode ser assim, marrom, toda marrom. Ou vocês podem também estar utilizando, é... Pintar aqui de marrom, se for branco o papel. E aqui, ó, vocês vão pintar de verde. Ou então, vocês vão fazer o procedimento que eu vou fazer agora e vou mostrar para vocês como fica legal a nossa árvore. Olha, assim já está parecendo uma árvore, certo? Então, agora eu vou pintar e vou mostrar para vocês o que nós vamos utilizar para ficar bem bonita a nossa árvore. Então, nós vamos pegar o cotonete, molhar na tinta e vamos fazer várias bolinhas, olha só. Isso também faz a gente utilizar várias possibilidades. O imaginar, o pensar, o criar, né? E aí, gente, olha que bacana fica essa atividade, né? De militação de espaço, por conta que vocês vão usar a coordenação motora, o movimento pinça, a coordenação motora. Olha, olha que bacana! Vocês vão usar as três cores, gente, e vai ficando muito linda a nossa árvore. Olha que coisa mais linda ficou. Por enquanto, eu usei o amarelo. Olha só! Já está dando um formato de árvore. E agora, eu vou usar o verde. Já está ficando mais bonito! Nossa, que atividade bacana! E ainda lembrando da importância da gente lembrar do dia da nossa... Cuidar das árvores, né? Lembrar do dia da natureza. Do importante de cuidar do nosso meio ambiente, né? Cuidar das plantas, não maltratá-las, porque elas servem para o nosso respirar, para o nosso bem-estar, né? Para toda a família aproveita de tudo isso. Olha só que bacana está ficando esse trabalho, gente! Com algo simples e que vocês têm em casa, que é papel! Vocês vão utilizar simplesmente papel! E agora, olha só a outra cor que eu vou usar e já terminamos a nossa atividade! E aí, olha que legal ficou! Eu quero que vocês vejam o resultado! Eu não estou... Eu vou pegar outro cotonete, porque esse aqui não deu certo, o vermelho. Está ficando todo borrado. Tcharam! Olha! Então, é muito legal que a gente use toda essa criatividade, a imaginação, para a gente estar trabalhando aí o nosso imaginar, o nosso pensar. Olha! Vocês vão usar no máximo uns seis cotonetes para fazer essa atividade, tá bom? Porque às vezes um molha e ele já começa a sair o algodão. Então, vai ficar assim, gente! Olha! Vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Façam aí na casa de vocês. Olha que atividade mais linda ficou! Olha! Uma palma da mão vira uma árvore! E é muito importante que a gente trabalhe, né? Com esse conceito de natureza. É muito importante a natureza na nossa vida. Então, olha, eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Se divirtam com a tinta, né? Façam a mãozinha de vocês. Recortem, colhem no papel. E depois vocês façam tudo isso, gente! Olha que bacana! Um beijo! Fiquem com Deus! Logo, a Pro traz outras novidades e outras ideias bem bacanas para vocês estarem trabalhando aí o nosso meio ambiente também. É muito importante que a gente lembre de todas essas datas importantes, tá bom? Tchau, tchau! Até uma próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.